Tenho mais um pouco desse sentimento louco De acordar de madrugada pra fazer de bom E se isso for recarro, quem vai me julgar? Quem tá louca, mãe, porque Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando eu te levo por ela, minha nojela E a boca vai ser todo louco e todo amor Oh meu Deus, me ajude, o que eu vou fazer? Eu sei que já foi ela pra manter as aparências Nossas horas de carência, você tem que ver E a gente faz amor E diz que eu sou o teu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é a vida e quem vai entender Você é cansado e eu não quero perder Eu sei tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é a vida e quem vai entender Você é cansado e eu não quero perder Eu sei que é a vida e quem vai entender Eu sei que é a vida e quem vai entender Você e ela não tem nada a ver Só mais eu e você